Há venido o amigo periodista de Brasil, não? Sim, Brasil. E não há interrompido? Sim, 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 toque. Nós agradecemos. Como é tudo bem? Borim, Borim, Borim. Borim, o que significa Borim? Borim é as aventuras do Borim pelo mundo. Então, hoje está cá em Salta para documentar vídeos e imagens para o YouTube internacional. YouTube internacional? Isso. Aqui há vídeos, 4 mil vídeos na internet. Aí está. 4 mil. Não entendemos muito pouco, mas de todas maneras, muitas gracias. Depois falamos um pouco sobre isso. Me deixe fazer a nota? Estamos por fazer uma notita em vivo. Así que le agradecemos muito. O amigo que vem do Brasil, um saludo para a gente de aqui de Salta. Um saludo, estou aqui em turismo. A cidade belíssima, bela, muito, muito, querida. Aí está. O amigo de Brasil, então, para o YouTube internacional. Bom, le pido perdão, chicos. A ver, estamos com Maria Sol Cruz e estamos com Belém Serpa. Ambas são da Fundação Demofilia. Vamos falar desse tema, em realidade. Que é um pouco o que nos convoca no dia de hoje. Estamos no Cabildo. Se está ouvindo uma conferência de prensa no marco do que vai ser o dia internacional de Demofilia. Eu recém comentava que conheço muito pouco sobre esse tema. Sobre todo de Demofilia, né? Conhecemos muito pouco, talvez, não são muito frequentes os casos aqui em Salta. Mas, bom, conhecemos um pouco mais sobre isso, né? Sim. Bom, primeiro, para a gente, muitas gracias por ter vindo. Para nós é muito importante este acompanhamento para dar a conhecer, para que a gente e a comunidade de Salta possa conhecer esta patologia. Já que há 61 casos na província de Salta. Primeiro vou dizer que a Demofilia é uma enfermidade da coagulação. É um déficit de um dos fatores de coagulação. Quando falamos de Demofilia A, é porque é o déficit de factor 8 na sangue. Quando falamos de Demofilia B, é porque é o déficit de factor 9 na sangue. Quando faltam estes fatores, um dos fatores, os pacientes não podem coagular. Ou sua coagulação é muito lenta. Então, e sua clasificação se clasifica em severa, moderada ou leve, segundo a quantidade de factor que nos falta na sangue. Ora, Belén Serpa é psicóloga também da Fundación Demofilia. Bom, os casos em Salta, como são, se ven? São comunes? Porque um talvez não conhece tanto e supone que não existem os casos. Mas, bom, não sabe. Sim, nós em Salta temos 61 casos. E se podem detectar, digamos, desde que o paciente nasce, porque os síntomas começam a aparecer desde o início da vida do filho. Então, isso faz que a pessoa tenha que aprender a viver como se vive com qualquer enfermedade crônica, dependendo de tratamentos e, digamos, de um cuidado especial. Nós, desde a fundação, o que fazemos é apoiar a psicoprofilaxia e o tratamento do paciente durante toda a vida, porque eles têm como tratamento, digamos, a colocação, a infusão de um factor intravenoso três vezes por semana. Então, se imaginam que viver com esta costumbre, digamos, é como complicado. Os pacientes passam ao longo da vida por muitas etapas, não? De crianças, nós, até os três anos, até os cinco anos, entre três e cinco anos, os pacientes devem colocá-se o factor nas instituições sanitárias. A partir dos cinco anos, nós tentamos que os pacientes se coloquem o factor na casa, a cargo de uma pessoa adulta. E a partir dos nove anos em adelante, durante a adolescência, nós promovemos a auto-infusão em os pacientes, porque queremos que eles se infundam o factor na casa, não? Eles só, porque a essa idade eles já começam a sair de campamento, começam a irse a dormir na casa dos amigos. Então, como isso é algo que necessita durante toda a semana, é importante que sejam independentes e que eles mesmos se hagan cargo de sua enfermedade, não? Nico, estaria bom que lhe transmite a pergunta com respeito a quais são os síntomas e em que momento se podem apresentar. É uma enfermidade, em realidade, congênita, então, em que momento se podem despertar os síntomas desta enfermedade. Maria Sol, te está escutando, assim que eu acho que está tomando a tua pergunta. Olha, primeiro que eu vou aclarar que é uma enfermidade hereditária, que se vê em muitas de as famílias, nas ramas do arco genealógico, é uma enfermidade que as mulheres somos as portadoras, e os homens padecem a enfermidade. Há um 30% que pode ser, como decís, em momento incongênita, em momento da formação do bebê, que se produza uma alteração genética, mas a maior parte das vezes é hereditária, quer dizer que se dá por herência. Os síntomas, um dos síntomas mais frequentes, para darnos conta, ao início, no nascimento, é a caída do cordão, tarda mais dias, e é muito mais sangrante que o habitual. Na primeira vacuna, queda no hematoma extenso, por aí, quando alzamos o bebê, quedan os dedos marcados, e muitas vezes cree que uno o faz com força, e não. É algo característico de estes pacientes. Quando começam a caminar, são hematomas extensos, e eles sofrem de hematrosis, que é o sangrado nas articulaciones. Não é um sangrado visible, é um sangrado interno, dentro das articulaciones, rodillas, tobillos, codos, muñecas, que são as articulaciones que mais utilizamos. Depois, os sangrados de nariz, que se chama epistaxi, sangrados de encías, que é gingivorragia, e, bueno, todo tipo de expresión, a nivel, digamos, que veamos sangrados sem tanto efecto traumático, digamos. Se não se trata, doctora, desculpe, se não se trata esta enfermedade, quais podem ser as consequências de uma pessoa hemofílica? Se não se trata o paciente com o tratamento de profilaxi, que é o que disse Belén recién, que é a infusão do factor deficitario em sangue, os chicos que dan consequências com discapacidades motoras, e, por exemplo, temos tenido pacientes de que, por exemplo, caídas de andador, onde por aí un chico normal não lhe produce nada, estes chicos podem quedar, producirse um hemorragia intracranial e quedar com secuelas neurológicas, o qual temos casos, não? Claro. Qual é a situação desta enfermedade com a cobertura das obras sociais, por exemplo? As obras sociais têm a obrigação, o 100% de cubrir o tratamento, o Ministério também. Nós temos pacientes com obras sociais tanto da província como de sindicatos, também está a cobertura do profe e a nível ministerial. Agora, você, de alguma maneira, repasava o que comentabas, tem que ver um pouco com um transtorno que impede a coagulación da sangue, ou imagina por aí a relação com certos tipos de diabetes, na diabetes também se suele ver este tipo de coisas, tem algo que ver? Não, 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 não. Na diabetes está implicada outro tipo de patologia, isto é somente de la coagulación, déficit de factor de la coagulación, e não ataca outros órganos, não é como a diabetes, que sim sabemos que quando um não se cuida de diabetes pode ser afectado o riñón, o coração, toda a parte dérmica, digamos. Mas digo porque há casos de diabetes em que também há déficit de coagulación, não? Seriam casos especiales, você está dizendo falta de cicatrización. Exatamente. Mas é outra coisa. Estos chicos, o que têm de característico, que não é que se cortan e se desangran, mas que vão sangrar no tempo, não se termina, está bem, não terminam de cicatrizar, por isso siguen sangrando, mas é outra causa. Sim, quero aclarar que há muitos problemas de coagulación, hemofilia é um dos mais importantes, é uma patologia de baixa incidência, estamos falando de que a hemofilia A a padecen 1 de cada 10 mil varones nascidos vivos, aclaro o de varones porque são os que padecen a enfermedade, e hemofilia B, 1 de cada 30 mil. Há outras enfermidades de coagulación que nós abarcamos também na fundação, que é a enfermidade de Von Bilbran, que é o déficit de um dos factores também sanguíneos, que é o factor Von Bilbran, que é a se dá em varones e mulheres, e a estadística é muito maior, a prevalência ou a incidência, de 1 a 2% em población total. Hoje em dia estamos celebrando o que é o dia mundial da hemofilia, mas também estão invitados todos os nossos pacientes com Von Bilbran. Bien, doctora, me interessa dizer isto, me imagino que um chiquito que tem hemofilia tem que ter um cuidado especial para não golpear, se não imaginava, por exemplo, como fazer para cuidá-los de certas questões e como sociabilizam estes chicos. Quizá também uma pergunta para a psicóloga, porque não deve ser fácil não poder exponer se um chiquito sempre está, não sei, em um partido de futebol. Qual é a vida? Como é a vida de um chiquito com hemofilia? Primeiro está claro que desde a fundação, por suposto que temos niños desde 9 meses, o mais chiquito a 56 anos. Nós fazemos tudo um abordagem integral do paciente, como trabalhar o tema do medo, e como fazer que o filho leve uma vida quase normal. Primeiro, inculcarle que o tratamento é essencial, não pode não fazer o tratamento, e deve começar a inyectarse a partir do ano e meio, dois anos de vida, que é o que considera a Federación Mundial de Hemofilia, como um tratamento para prevenir secuelas e que o chico não quede com discapacidade. Depois, trabalhamos com tudo o que é a educação aos padres para cuidados, que o vai falar a licenciada, e capacitamos os profissionais que eles têm a cargo do pediatra ou da médica de família, e a toda a família, a todos os integrantes da família, porque, na verdade, também tem que sacar um pouco o medo para que o chico também leve uma vida normal. O chico pode jogar ao futebol? Sim pode jogar ao futebol, mas se faz um tratamento, se inyecta antes, o factor antes de jogar ao futebol, o chico pode jogar ao futebol. Por suposto que não vamos fazer que o chico faça deportes de contacto, rugby, boxeo. Entendo, entendo. Perfeito. Doctora, lhe pedimos, por favor, que se quede junto com a psicóloga. Agradecemos por estar presente aí. Que nos esperen uns minutinhos. Vamos a fazer pausas.